Na mesma semana em que completou 87 anos de vida, o médico perito Luiz Pereira de Melo se tornou oficialmente um cidadão do Recife. A cerimônia de entrega do título reuniu vários familiares e amigos do homenageado no plenário da Câmara Municipal. A dedicação ao atendimento das pessoas mais pobres, de maneira filantrópica, foi destacada pelo vereador Almir Fernando, que propôs o reconhecimento. O doutor Luiz Pereira é uma pessoa querida, de bom coração, e como doutor tem ajudado muitas pessoas, inclusive tenho levado o nome do Recife a outros lugares, dando esse orgulho para a nossa cidade. Então, apesar de ser retalhada, mas tem muitos anos morando aqui na nossa cidade e nós vimos a necessidade de poder dar esse título de cidadão para ele, porque feito eu disse, já fez muito pela nossa capital. Apesar de ter se aposentado, continuou ajudando as pessoas, nas clínicas populares, muitas vezes até não recebendo para poder fazer isso, e às vezes até ajudando. Então, um cidadão de bom coração que merece ter esse título de cidadão da nossa capital. Luiz Pereira de Melo foi diretor do Hospital H. Menor Magalhães, em Serra Talhada, sua cidade natal. Mas a maioria dos quase 60 anos de carreira foram vividos no Recife, em instituições como CELP, Assembleia Legislativa e como perito do INSS. Só que além de médico, doutor Luiz também é poeta e compositor, com canções gravadas por Genival Lacerda, Almir Ruxi e Ivan Ferraz, que compôs a mesa da cerimônia. E até por isso, a solenidade de homenagem, presidida pelo vereador Hélio Guabiraba, teve muito forró. Teve poesia e teve ainda um pouquinho de frevo. Uma noite de festa para o mais novo cidadão do Recife. Recife faz parte da minha vida há 70 anos. Foi aqui que eu me eduquei, aqui que eu me formei, aqui que eu tive três filhos, três netas e faz parte da minha vida. E hoje estou sendo agraciado por esse título, porque para mim é uma honra muito grande. E hoje estou sendo agraciado por esse título.